Porque agora, preste bem atenção, esse momento é especial no TVC agora, porque é o momento que nós conhecemos... Quem tá cabufufa no bolso, rapaz! Calma, agora é o momento da gente fazer amizade. Depois você já espanou pedindo churrasco? Claro que não, claro que não. Pede um lanchinho. Um lanchinho? Uma coquinha. Um suco. Isso, uma coxinha. Eu sei que você gosta de coxinha. Chegou a hora, então, e saiu da gente conhecer todos os ganhadores do Pix. Vou chamar aqui, então, a Maria Mercedes, ela que é de Castilho, juntamente com a Tati, que também é de Castilho, e é apresentadora. Vamos chegar mais pra cá um pouquinho? Acho que deu, né, todo mundo? Você, Maria, não acreditou. Não acreditei. E também não assistiu o sorteio, Maria. E quando ligaram pra você, Maria, você falou que era golpe, Maria. Eu imaginei que sim. Olha só um ponto da Maria. Chegou o pouquinho pra cá, Israel. Não? Mas e aí, Maria? Feliz? Felicíssima. Bem, boa hora. Ótima hora. Já sabe o que vai fazer com essa grana? Sim. Oh, beleza. Isso que é bom, né? E Maria, fala pra gente, você escuta o Tudo de Bom todos os sábados? Todos os sábados. Bom, a Tati. Bom, a Tati. Eu adoro a maneira que ela apresenta o programa. Ela é extrovertida. E a gente curte bastante o programa dela, além da Chile. Ai, que bom. Porque pouca gente participa, deveria participar mais, né? É verdade. Olha só essa dica aí, ó. Olha só essa dica, hein, gente? Olha só essa dica, hein? Sim, pouca participa porque não faz o... Cadastro. Como eu fiz. Cadastro. Não faz o cadastro. É, não faz como eu fiz o cadastro. Muito bem, Maria. Acho que não acreditam, né? Isso. Eu arrisquei. Que bom que você tá sempre se organizada. Eu arrisquei e consegui. E a Maria, aqui nos bastidores, já tava perguntando se ela pode continuar participando, Israel. Isso. Pode ou não pode? Não, não pode. Não, não pode. Posso? Ela vai ter que assistir o TVC agora, você tem que se cadastrar pelo TVC agora. Ô, Maria, por exemplo, nem quer ver. É, claro. Deixa eu falar com a Tati ali. Tati, a Maria é sua ouvinte assídua, mas também eu gosto também de ouvir sempre, eu sabe, por conta das músicas, né, que saem um pouco aí do convencional, estilo musical, repertório musical, é fantástico. E que bom que o seu programa sorteou mais um aí, ouvinte. Isso mesmo, era disso que eu queria falar, viu? Porque você aí, que ainda não ouviu o Tudo de Bom, é todo sábado, das 8h ao meio-dia, com aquele rock pop nacional, como o Israel tava falando, aquelas músicas, aquele flashback, já. É, estilo de música que eu gosto. Já tocou no seu coração, é isso mesmo. E além disso, você pode ser um pré-sorteado e o Tudo de Bom é Fé Quente, é o segundo ganhador. E além disso, você pode escutar essa voz maravilhosa da Tati, tá vendo igualzinha aqui na TV, é no rádio. Você ouviu, você ouviu, você ouviu, você ouviu. Ô, rapaz, todo sábado, então, na Cultura FM, tem o programa Tudo de Bom, com a bonita Tati Moraes. É isso aí. Muito obrigado, Tati. Eu que agradeço. Maria, bom proveito com esse dinheiro, tá bom? Tudo de bom, Maria. Obrigada. Sucesso. Pode sair por ali, por favor.